O trompetezinho vai marvado É o vadeiro dos paredões, bora Vai, vai, vai ela gorando E olha que eu fui no bar do Zé Tomava cachaçinha Nós só tocava a lombada francesinha Fui no bar do Zé Tomava cachaçinha Nós só tocava a lombada francesinha E eu fui no bar do Zé Tomava cachaçinha Nós só tocava a lombada francesinha Fui no bar do Zé Tomava cachaçinha Nós só tocava a lombada francesinha E quando eu ligo o paredão A galera fica louca, 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 louca No que todo mundo tá dançando Essa lombadinha louca, 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 louca Olha, eu falei, foi lá você Lá você tom Lá você, lá você, lá você tom O nome dele é Geraldinho O Trampetista Número Um do Alagoas, bora Olha que eu fui no bar do Zé, tomava a cachacinha Só tocava a lombada francesinha Fui no bar do Zé, tomava a cachacinha Só tocava a lombada francesinha Eu fui no bar do Zé, tomava a cachacinha Só tocava a lombada francesinha Fui no Mato Zé, tomava cachaçinha Nossa tocava a lambada francês E quando eu ligo o paredão A galera fica louca, 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 louca No que todo mundo tá dançando Essa lambadinha louca, louca, louca e louca Olha eu falei foi lá você, lá você tom, 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 tom Lá você, lá você, lá você tom Falei foi lá você, lá você tom Olha você, lá você, lá você tom Falei foi lá você, lá você, lá você tom Olha você, lá você, lá você tom Falei foi lá você, lá você tom Olha você, agora meu Geraldinho Rasga, rasga, rasga Vai, vai, vai a manoando E quando eu ligo o paredão A galera fica louca, 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 louca No que todo mundo tá dançando Essa lambadinha louca, 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 louca Olha eu falei foi lá você, lá você tom Falei foi lá você, lá você, lá você tom Diretamente de capela pra todo o Brasil O nome dele é Geraldinho O trompetista mais estranho de Sergipe Olha você, lá você tom Sucesso novo do Alangorado, bora Não é estranho, não é apenas diferente Música Música